Você pode vir na minha residência, porque eu vou correr. Eu vou correr, irmão. Sim, de casa. Espera aí, meu irmão. Eu sei que... O que aconteceu? Não sei. Meu Deus, o que vai fazer com esse bebê? Não, só vai. Pode agir, doutor. Tá difícil. Vai, doutor. Agiliza a vida. Solta o seu celular e a sua bicicleta está caindo aos pedaços, doutor. Olha, doutor, ela está caindo tudo aqui, doutor. O que ela tem? Ela comeu uma coisa do chão e virou um monte de gejá. E está comendo a mojada ainda? Que mulher é essa? Está com a examinação termótica. Eu vou pegar isso aqui. E vai fazer o que com tudo isso? Qual o diagnóstico? Qual o diagnóstico, doutor? O diagnóstico eu vou dar para ela. A gente tem que examinar, dar soro, dar uma injeçãozinha, está caindo tudo. Você vai ter que tomar tudo isso, moça? Não. Você não vai examinar antes de tachar com o remédio, não? Moça, vira ela aí, que eu vou ter que tomar na bunda. É melhor virar a mulher, que eu vou doer. Mendoza, não consegui, pera aí. Não consegui, Enzo. Acontece, você pode continuar gravando, olha aqui. Olha aqui. Olha para lá, Lolo. Mamãe, você está com medo? Segura o remédio assim, Enzo. Olha para lá, olha para lá agora. Olha lá, Lolo, lá para o pai, está vendo? Dá um sorriso, Enzo. Pronto, filho. Vai pegar isso aí. Pronto. E agora, doutor, o que ela tem, doutor? É, vai pegar o rosto do Enzo. Doutor, acorda, todo dia. Vamos ter que dar duas vacinas na minha bunda. Pronto, mas o que ela tem? Não, mas vamos ter que dar uma vacina. O que aconteceu para ela ter que ficar assim? Você tem que entender, moça, vem. Ela comeu a coisa do chão, aí a senhora não viu. Aí ela tirou um monte de germe. Então, no final das contas, tem que lavar a mão, né? Antes de pegar a minha bunda. Vamos ver, mas tem que tomar duas. Pera aí, vou cá, vai ter que tomar duas tabunas e duas no braço, vai. Segura aí, irmã. Pronto, termina de comer. Não, doutor, para de comer. Vai, encerrou o expediente já? A ver, Maria. Pronto, a doutora já está. Pronto, a doutora já está. Pronto, a doutora já está. Pronto, a doutora já está comendo. A doutora só está aqui. Está pronto? Pronto, a doutora já está comendo. Tá, Enz, e no final é? Deixa o like, deve no canal. Ah, mas ela fingiu. Aí você tem que correr, Mariana. Pera aí, eu vou comer tudo. Vai, germe. Eu tiro como funciona.